E aí, tudo certo? Chegamos a quinta-feira, chegamos ao dia 19 de outubro de 2023 e no ar a partir de agora mais uma análise de notícias internacionais. Na edição de hoje vou te contar que o Supremo Tribunal Federal está julgando nesta semana um processo que pode dificultar a compra de moradias pelos mais pobres. E no segundo assunto desta quinta-feira vamos falar sobre os primeiros voos fretados pelo The Suns, vindos de Israel, que pousam na Flórida. Vamos ao primeiro assunto de hoje, porque o Supremo Tribunal Federal, STF, marcou para ontem, quarta-feira, o início do julgamento do processo que trata da correção das contas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A depender da decisão, o acesso à moradia aos mais pobres pode ser ainda mais difícil, segundo especialistas. A Corte começou a analisar o tema no mês de abril, mas um pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques interrompeu o julgamento. A ação foi proposta em 2014 pelo Partido Solidariedade. Hoje, o rendimento do FGTS é a taxa referencial, a TR, mais 3% ao ano. Com a mudança, a correção seria de TR, a taxa referencial, mais 6% ao ano, índice usado para a poupança. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a AbraInc, caso a regra entre em vigor, os financiamentos do FGTS, que atendem as famílias beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida, teriam aumento de até 3 pontos percentuais. As mudanças também seriam críticas para empregos gerados pelo programa. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas dos 2 milhões e 700 mil postos poderiam ser impactados, ou quase a metade. O FGTS é a principal fonte de recursos para o crédito imobiliário para famílias de baixa renda, como Minha Casa Minha Vida, com taxas de juros mais baixas, o que deixa os valores das parcelas menores, permitindo que famílias mais pobres possam ter acesso ao programa. Se o FGTS render mais, o custo dos recursos encarece e os juros para o crédito imobiliário também ficarão mais caros. Assim, segundo estudos da AbraInc, a alteração tira o acesso à casa própria de cerca de 13 milhões de famílias de baixa renda. O ex-presidente do Banco Central e sócio da Tendências Consultoria Integrada, Gustavo Loiola, reiterou que a mudança na correção do FGTS tornaria o crédito imobiliário mais caro e poderia inviabilizar a aquisição de moradia à população mais pobre. Com relação a esse assunto, eu venho disparando vários alertas ao longo dos últimos dias, em especial desde o sábado, dia 7, o início do conflito Hamas, grupo terrorista Hamas e Israel, que os telejornais Brasil afora estão dando foco total, quase que absoluto, as questões envolvendo a guerra. Não diminuindo os impactos da guerra, nós precisamos nos lembrar que nós temos um Brasil para discutir, nós temos um Brasil para cuidar. Entretanto, o jogo da audiência de muitos, infelizmente essa é a realidade, faz com que o foco esteja totalmente dedicado às questões do conflito. Você tinha ouvido falar em algum lugar que esse julgamento seria retomado no Supremo Tribunal Federal? Suspenso em abril, retomado ontem, quarta-feira. Você tinha ouvido falar sobre esse julgamento? Consegue imaginar o impacto na vida de 15 milhões de pessoas? 15 milhões de pessoas que poderão não ter mais acesso à casa própria em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal? que bolha é essa que esses ministros estão vivendo, que não conseguem entender que uma decisão, uma canetada, pode impactar a vida de tantas famílias? Nós não ouvimos na mídia, ninguém destacou de fato o assunto, nenhum especialista tratou como deveria ser tratado e o que acontece nesse momento? Sem o tratar do assunto, não há o que nós temos de mais precioso nessa ainda democracia que é a pressão popular. Se eu não tenho o povo sabendo do que pode acontecer, como o povo vai pressionar? Se o povo não sabe que tem um julgamento agora no Supremo Tribunal Federal, que pode impactar na vida de 15 milhões de famílias Brasil afora, que não terão mais condição para comprar o seu Minha Casa Minha Dívida, como eu chamo, né? Que é embarcar numa dívida quase que eterna, né? O que essas pessoas fariam sabendo disso? Mobilizariam redes sociais, pressionariam deputados e senadores, governadores e prefeitos, todos iriam para Brasília, se reunir com os ministros do Supremo e dizer o seguinte, opa, peraí, vocês estão votando algo que pode inviabilizar o acesso dos mais pobres? A casa própria. Entretanto, essa bolha que cerca o Supremo Tribunal Federal faz com que eles não se preocupem muito com estas questões, não dependem do voto popular, não dependem do seu voto. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma bolha pode prejudicar 15 milhões de famílias no Brasil. Dá tempo de discutir? Não sei. Mas a gente precisa entender. Brigar só pela audiência? Conflito da audiência? Míssel explodir do hospital da audiência? Sim, da audiência. Mas nós precisamos discutir o Brasil. O Brasil está ficando para trás. Um segundo assunto é que a primeira rodada de voos, organizada pelo governador Ron DeSantis, transportando americanos retidos em Israel, chegou à Flórida no último domingo, dia 15. Isso no período da noite. Destacando que a resposta do seu estado, o estado da Flórida, à guerra no Oriente Médio. O voo que transportava 270 pessoas, incluindo 91 crianças, pousou em Tampa, onde Ron DeSantis e a primeira dama da Flórida, Kazei DeSantis, recepcionaram os passageiros. Um outro voo, transportando sete pessoas, pousou em Orlando. DeSantis, que está concorrendo à indicação presidencial republicana para o ano que vem, eleição importante para nós aqui no Brasil, em 2024, disse que o presidente Joe Biden não fez o suficiente para ajudar os americanos em dificuldade lá em Israel. O governador está oferecendo transporte aos moradores da Flórida, que não conseguem voltar aos Estados Unidos, devido ao cancelamento dos voos após o ataque do Hamas a Israel. A Flórida fez parceria com a Organização de Resgate Sem Fins Lucrativos, a Project Dynamo, com sede na cidade de Tampa, para organizar os voos. A administração Biden anunciou que também iria enviar voos para Israel, embora o Departamento de Estado esteja transportando os cidadãos americanos para países europeus, não para os Estados Unidos, e pedindo reembolso aos passageiros. O primeiro voo organizado pelo Departamento de Estado para retirar americanos de Israel pousou em Atenas na última sexta-feira, segundo informações da imprensa. Os esforços da evacuação da Flórida também deram a DeSantis uma oportunidade para se contrastar com o antigo presidente Donald Trump, que continua a ser o favorito nas primárias republicanas. O governador atacou Donald Trump na semana passada depois de criticar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e chamar o resbolar de muito inteligente. DeSantis disse neste fim de semana que os Estados Unidos deveriam se recusar a receber refugiados de Gaza, alegando durante um evento de campanha em Iowa que eles são todos antissemitas e que os palestinos deveriam ir para os Estados árabes. Rondessantis apelou na semana passada ao legislativo para proibir os governos locais de contratar empresas iranianas e emitiu um memorando lembrando aos policiais sobre as leis da Flórida que punem o antissemitismo. Isso ocorre no momento em que o Departamento de Estado dos Estados Unidos aumentou no domingo, dia 15, o número de americanos mortos para 30 no ataque do Hamas a Israel. Primeira situação que merece uma análise aqui com relação a essa briga entre Rondessantis e Donald Trump, lembrando que os dois estão brigando pela mesma fatia e não por um bolo todo, eu me lembro da frase dividir para dominar. Se a gente dividir as forças dos republicanos norte-americanos entre Rondessantis e Donald Trump, nós podemos ter uma vitória de Joe Biden. Caminha muito tranquilamente Joe Biden para uma reeleição a partir do momento que Rondessantis e Donald Trump estão brigando. Veja, é como se nós colocássemos duas lideranças de direita no Brasil, e eu vou estabelecer uma comparação e você vai entender, Bolsonaro e Tarcísio brigando. Levaria o que? A que lugar nós chegaríamos com uma situação como essa na direita brigando do Brasil? É a divisão que daria a vitória para o opositor. Então, essa é a primeira situação que eu destaco aqui. Não é inteligente, entendo eu, embora ainda seja uma briga pelas primárias, um deles vai disputar a eleição contra Joe Biden, entendo sim dessa forma. Entretanto, e o eleitorado? Como fica? Rondessantis está fazendo um belíssimo governo na Flórida. Implementou leis que estão sendo copiadas por outros estados nos Estados Unidos, de rigor à imigração ilegal, entre outros pontos, e é um conservador nato, nato, habilidoso politicamente, e do outro lado, Donald Trump, que representa a direita raiz norte-americana e que nós entendemos ser o principal oponente de Joe Biden. Só que com essa briga, onde a gente vai? O que a gente vai ganhar com essa briga é dividir para dominar. Com relação às ações junto aos americanos em Israel, repatriados, levados de volta para os Estados Unidos, é importante destacar que se Joe Biden não deu a resposta tão rápida e necessária, ele também será cobrado. Tem uma questão que eu já venho tratando já há algum tempo também aqui, envolvendo, por exemplo, a questão da imigração, que certamente vai ser um tema muito discutido na eleição americana no ano que vem. O tema que toma conta hoje, por exemplo, Nova York tem problemas seríssimos, não tem mais abrigo Nova York para moradores que chegam de maneira ilegal aos Estados Unidos e outros pontos, problemas gigantescos na Califórnia, problemas que vão ter que ser discutidos pelos próximos meses com os candidatos tratando desse assunto. Só que chegou um novo tema, chegou o conflito Israel Hamas. Biden é lento, lento nas decisões, Biden vai ter que se explicar com o dinheiro liberado para o Irã, Biden vai ter que se explicar com relação ao apoio à eleição de Lula no Brasil, dizendo da influência de órgãos de inteligência dos Estados Unidos interferindo, não sei como, ninguém me explicou até agora, nas eleições aqui do Brasil. Biden vai ter que explicar, por exemplo, como apoia Lula, que apoia o Hamas. Em algum momento esse assunto vai ter que vir à tona. Então, este novo tema também fará parte das discussões para as eleições 2024. A gente só não pode entender que Rondes Santos brigando com Trump seja um bom negócio para os republicanos. Muito bem, amanhã, sexta-feira, para sextar legal, a gente tem por aqui um giro de notícias muito bem-humorado com esse humorista campeão, inteligente, irreverente, André Sante. Amanhã, no final do nosso análise de notícias internacionais, tem esse giro bem-humorado e irreverente de notícias para você. Mas hoje eu trago uma dica, afinal de contas, todo dia tem dica por aqui de Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. A primeira dica, aliás, a dica de hoje é como a imigração afeta a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Já fez essa análise com relação à imigração? Então clica na nossa dica de hoje aqui no link. Um ótimo vídeo para você com Daniel Toledo. Por aqui eu volto amanhã. Até lá.